Item 1, processo 48550-63-2010-28 Eventual reconhecimento tarifário via alteração do OEC, custo médio ponderado de capital, dos pagamentos realizados pela DME Distribuição S.A. a título de imposto de renda de pessoas jurídicas e contribuição social sobre lucro líquido entre a sua transformação societária e a próxima revisão tarifária periódica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Na reunião público ordinária realizada em 22 de março de 2011, em que foi aprovada a alteração da data de aniversário contratual da DME, a diretoria decidiu também pela posterior apreciação da questão referente ao eventual reconhecimento tarifário via alteração do OEC dos pagamentos realizados pela concessionária a título de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido entre a sua transformação societária e a próxima revisão tarifária periódica. O relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela impossibilidade jurídica de reconhecimento pretérito do que a distribuidora recolheu a título de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido entre a sua transformação societária e a próxima revisão tarifária periódica. Senhores diretores, aqui eu vou fazer só resgatar um pouco o histórico. No segundo ciclo de revisão tarifária, o OEC real que nós definimos, que a agência definiu, foi de 9,95%. Como a DEMED, à época, Departamento Municipal Posto de Caldas, tinha natureza de autarquia, não pagava esses tributos, razão pela qual o seu OEC foi o OEC real de 9,95%. No curso do segundo ciclo, houve reestruturação societária necessária para que houvesse o cumprimento da determinação legal de desverticalização. E nessa reestruturação, o Departamento Municipal de Posto de Caldas deixou de ser autarquia e passou a ser empresa pública. Por essa razão, começou a pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. E o que pediu foi uma alteração, ainda dentro do segundo ciclo, para que o seu OEC fosse fixado de maneira a contemplar a sua nova realidade de pagador de tributos, o que antes não existia. O que eu... a Procuradoria fez uma análise, entendeu que isso não era devido. E eu fiz também, concordei com... depois da análise que fiz, também concordo com o entendimento da Procuradoria. E faço aqui nos itens 7 a 10, apenas uma observação seguinte. As alterações na estrutura de custos das concessionárias, elas devem ser contempladas no momento da revisão. No entanto, o parágrafo 3º do artigo 9 da Lei 8987, permite que haja, dentro do ciclo tarifário, haja alteração na tarifa, para fazer frente à alteração ou extinção de quaisquer tributos. Mas esse artigo, e essa leitura nós já fizemos em outros processos, ele contempla as hipóteses em que a alteração de tributo é feita pelo poder público. Então a gente tem que olhar, nesse caso, se essa alteração da carga tributária suportada pela concessionária, decorreu de um ato do poder público ou de ato da própria concessionária. E o que se verifica dos autos é que, embora houvesse, de fato, a determinação legal de desverticalização, a opção por transformar o departamento de postos de caudas em empresa pública foi feita pela própria concessionária. Isso está muito claro dos autos, e eu tentei resgatar isso aqui no voto. Nós, inclusive, em um primeiro momento, a própria diretoria aprovou um projeto de lei, que foi preparado pelo município de Postos de Caldas, sancionado pelo Executivo e aprovado pela Câmara Municipal e deu origem a uma lei. E nesse primeiro projeto que nós aprovamos, não havia essa alteração de natureza jurídica da concessionária. A concessionária continuava como autarquia. Ficou claro que essa alteração para a empresa pública decorreu de uma sugestão feita por uma consultoria especializada, contratada pela própria concessionária. Na sequência, depois de demonstrar isso, e isso está muito claro dos autos, eu fiz uma análise sobre a possibilidade de haver uma concatenação entre essa alteração de natureza jurídica e a segunda revisão tarifária periódica, o que permitiria já sair com o óc no segundo ciclo, condizente com essa condição de pagadora de tributos. No entanto, o que se verifica nos autos é que o próprio departamento de postos de caudas atrasou a desverticalização, ou seja, atrasou a reestruturação necessária para atender a determinação legal de desverticalização. Tanto que houve a lavratura, inclusive, de um auto de infração, punindo o departamento de postos de caudas, esse auto de infração já transitou em julgado, punindo pelo atraso no cumprimento da determinação de desverticalização. Então, isso também está retratado aqui no voto. Eu vou, então, para o item 34, em que faço apenas essa conclusão de que a transformação do departamento de postos de caudas de autarquia para a empresa pública decorreu de opção da concessionária, está muito claro dos autos. A ANEL não impôs essa condição, embora a cumpre e reconhecer a ANEL tenha aprovado essa reestruturação, a ANEL aprovou isso, chancelou, mas já havia aprovado também uma estrutura em que não havia transformação, conforme já disse. E a concatenação, que era possível, ela não ocorreu por conta de mora da própria distribuidora. Até 2006, a distribuidora ainda discutia na ANEL a possibilidade de manter a estrutura que tinha, em que figurava, ou explorando, tanto geração quanto distribuição. Então, feitas essas observações, eu passo o dispositivo, em que consigo o voto pelo indeferimento do pleito formulado pela DME à distribuição S.A. de reconhecimento tarifário dos pagamentos por ela realizados a título de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, entre as datas de sua transformação societária e da sua terceira revisão tarifária periódica. Eu voto. Ok. Discussão. Votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu pelo indeferimento do pleito formulado pela DME à distribuição, reconhecimento tarifário dos pagamentos por ela realizados a título de imposto de renda pessoa jurídica contra a pessoa social sobre o lucro, entre as datas de sua transformação societária e de sua terceira revisão tarifária periódica.